E estudando forte, como é o seu ritmo de estudo hoje? Olha, a gente vai otimizando o tempo, né, Ricardo? Aquilo que eu falei sobre a anotação de cor, por exemplo, partes de orquestra que a gente tem que pegar e anotar, ou partes de quarteto, por exemplo, partes do quarteto Oséspio. O quarteto Oséspio vai parar agora em 2023 e retoma em 2024, se Deus quiser. É, mas, então, assim, nos últimos, sei lá, 13 anos que eu trabalhei no quarteto Oséspio, você tem que levar as partes, tem que estudar tudo, tem que preparar as arcadas antes, depois... Eu costumo estudar a parte e depois decidir, aí, com os colegas do quarteto, o arco que vai fazer, o dedeiro que vai fazer, aquilo que combina melhor, no caso de um tema de algum quarteto, né? Então, é assim, tem que estudar bastante. Aí é complicado, e dando aula, né, e estudando um concerto que você vai tocar, é complicado de encontrar tempo, né, trabalhando no Oséspio. Eu costumo estudar depois dos ensaios do Oséspio, quando acaba, é uns quatro e meia, aí vai até umas oito da noite, alguma coisa assim. Você fica lá em... E terça e quarta, é, segunda-feira, a nossa folga, então, daí você dá para escolher, aí, um período para estudar bastante e tal. E na segunda-feira você tem folga, mas você pode ir para lá, hein? Ah, não, posso ir para lá estudar. Todo mundo pode ou não? Todo mundo pode. O pessoal do Oséspio pode e usa. O pessoal tem... A gente tem não só as salas individuais de cada instrumento para o segundo andar, como também temos os camarinhas do Mezzanine ali, que são bem ocupados pela gente para estudar. É verdade essa. A gente tem não só as salas individuais.